Fala amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer um novo catavento para oxigenar a água do nosso lago. Fica até o final porque vocês vão curtir a ideia. Bom pessoal, vamos começar a montagem da torre então. Eu cortei aqui dois caibros com quatro metros de comprimento cada um. Toda essa madeira que a gente vai utilizar aqui é uma madeira velha, uma madeira de demolição. O tamanho da torre, você que escolhe aí o tamanho que você vai querer fazer, depende da madeira que você tem. Se tem cinco metros aí, faz cinco metros. Quanto mais alto, melhor, que a gente livra mais os obstáculos. A ponta aqui em cima eu vou deixar com 20 centímetros, medindo na parte de fora do caibro. É um tamanho ideal para a parte de cima porque se a gente deixar muito aberto, a nossa hélice acaba pegando aqui depois. Aqui na parte de baixo, no pé, vai ficar com 1,60 de largura. A primeira travessa eu vou parafusar a 50 centímetros aqui da ponta da madeira. A gente vai furar no lugar que a gente vai fixar o parafuso. Lembrando que a gente fura com uma broca que é sempre um pouquinho menor do que o parafuso, para ele entrar bem apertado. Eu estava furando e a minha broca quebrou. Aí pessoal, o que a gente pode fazer? Cortar um pedaço de estrivo, amassar a ponta dele, que fica mais ou menos aqui da largura da broca. E ele fura muito bem também. Eu estou usando aqui pessoal, parafuso de telha. Aqueles parafusos que usa para parafusar a telha de 6 milímetros. A primeira parte da nossa torre ficou pronta. Agora a gente vai fazer o outro lado. E para isso eu coloquei os outros dois caibros em cima do que a gente já tem, porque a gente precisa que saia bem igual. E está a mesma coisa. E então eu vou curar o outro lado. Bom, a gente já está com as duas partes prontas e agora a gente vai montar uma na outra. Terminei a construção da torre e já passei também uma demãozinha de tinta para ficar mais legalzinha aqui. E o que eu fiz aqui no chão para segurar a nossa torre? Eu enfinquei aqui um pedaço de ferro, um ferro bem grosso, ele tem mais ou menos um metro de comprimento, ele ficou bem firme aqui e eu amarrei o pé dela aqui. Eu fiz isso nos quatro pés para que o vento não derrube ela. Eu montei aqui um suporte que vai ficar lá em cima da nossa torre, onde vai fixado o catavento. É uma viguinha U com um pedaço de cano de uma polegada soldado e com as pontas aqui para parafusar. Agora eu vou fazer a fixação dele lá em cima. Com o suporte aqui na ponta, vai ficar dessa forma aqui. Aí a gente só precisa encaixar o catavento aqui em cima. Então eu vou fazer a fixação dele lá em cima. Esse vai ser o virabrequim da nossa bomba. Ele ficou com 7 centímetros. Agora eu vou soldar ele aqui nessa barra roscável que vai ser o eixo. Bom pessoal, então o mecanismo do nosso catavento ficou assim. A gente tem uma haste que vai girar. Aqui eu ainda vou fazer tipo um embuchamento dentro, né? Para ele ficar mais justo. Aqui na ponta vai ficar a nossa hérice e do lado de cá vai ficar a nossa bomba de ar. Conforme a hérice girar, ela vai girar ali o nosso virabrequim fazendo a bomba funcionar. Essa vai ser a bombinha que a gente vai estar usando para bombear o ar. É uma bombinha de enxerpeño de bicicleta, dessas normais. O que eu vou fazer aqui? Aqui no fundo eu vou colocar uma porca e vou colar ela aqui para ela poder fazer esse movimento lá. Terminei de montar todo o mecanismo aqui da nossa bomba de ar e também já coloquei a hérice e já coloquei aqui em cima. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu passei a mangueira que vai levar lá para o nosso lago o ar gerado aqui na bombinha. A mangueira sai daqui da nossa bombinha de ar, desce por essa mangueirinha aqui e vai pelo meio da nossa torre. Então ela gira junto com o catavento, não corre o risco dela embolar porque ela vai girar junto até lá no lago. Então não tem problema, eu liguei ela aqui na ponta da bombinha e ela vai seguir até lá no lago. Um detalhe aqui por baixo pessoal, como que fica esse cano aqui, passa por dentro desse, então ele gira aqui. Então o nosso catavento pode girar aqui para qualquer lado, ele fica livre. Eu vou deixar o link dessa hélice aqui na descrição, caso você queira fazer uma igual, eu tenho um vídeo ensinando como fazer essa hélice. Pessoal, ficou muito show, ele bombeia muito ar, já que essas bombinhas são bem maiores que aqueles nossos compressores de geladeira e tem um curso bem maior. Então joga de uma vez uma quantidade bem legal de ar. Se a gente colocar aqui uma pedra porosa, por exemplo, vai dar uma difundida bem, vai dar para a gente perceber mais essas bolhas, já que elas vão sair menores, não em bolhas tão grandes igual está saindo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.